Uma fotógrafa brasileira foi premiada num concurso internacional com uma imagem impressionante O nascimento de um bebê ainda na bolsa amniótica A pequena Maria Lara nasceu assim, em volta pela bolsa amniótica quase intacta Se não fosse por um dos pezinhos que começou a romper a membrana que a envolveu durante toda a gestação Esse tipo de parto, chamado de empelicado, só não é mais raro que fotografias como essas Que registram um momento único A foto impressionante é uma das 24 selecionadas em todo o mundo pelo Inspiration Photographers Conhecido como Oscar dos Fotógrafos A autora desse clique é Paula Galvão, de Natal, no Rio Grande do Norte E mesmo fotografando partos por 20 anos, esse nascimento foi uma grande surpresa Quando a gente olhou, que viu a bolsa, né, dentro daquela bolsa E eu vi a luz lá atrás, eu disse, não, eu mudei o posicionamento e fui fazer aquele contra-luz Para que a foto ficasse mais fantástica ainda Porque é uma pose que, além de tudo desse inesperado, é uma pose que não estava prevista ela fazer ali, né Um parto empelicado acontece a cada 80 mil e é ainda mais raro em caso de gêmeos Como o caso da Maria, que nasceu junto com o irmãozinho José Luca A ciência ainda não explica muito bem por que ocorrem, mas a lenda é de que dão sorte ao bebê Pelo menos é o que acreditam os pais, que esperaram ansiosamente pelo parto Um sonho realizado, né, de ver a família formada Como era uma coisa que a gente tinha muito, a gente tinha muita vontade A gente tinha um sonho muito grande de ser pai, de ter nossa família A gente sempre conversava e sempre ficava adiando, adiando, adiando E quando veio, veio tão perfeito, né Os irmãos estão saudáveis e fortes e já completaram cinco meses nessa terça-feira Para além das fotografias, os bebês também ganharam mais alguém por perto Às vezes o bebê já vem sorrindo para mim, aquela criança já vem me dando os braços E a mãe, meu Deus do céu, o menino é tão dado Ele não é assim não, viu, Paulo? Eu acho que ele reconheceu E eu acho que é verdade, porque a gente termina se envolvendo com a história E eu acho que ele reconheceu